Oi bonitas, tudo certo? Olha nós de cara limpa, de novo, de novo. Agora que eu já perdi o receio, né? Vou vir toda hora. Seguinte, um tempo atrás eu gravei um vídeo de pele, né? Ensinando a fazer o vídeo... Deixa eu levantar um pouquinho aqui, tô saindo do quadro. Fiz um vídeo gravando pele, ensinando a fazer uma pele básica, mas bem caprichadinha, né? E daí eu disse nesse vídeo que eu ia trazer mais duas opções, uma pele pro dia-a-dia e uma pele pra uma super pele, né? Hoje eu vou fazer a pele dia-a-dia, então... E daqui uns dias eu gravo o terceiro vídeo, então. E seguinte, pele do dia-a-dia, tá, gente? Pele com a maquiagem do dia. É uma coisa muito pessoal, porque tem gente que mesmo no dia-a-dia gosta de uma pele muito pesada, né? Então eu vou colocar de uma forma diferente. Vou ensinar hoje a fazer uma pele leve, independente pra ocasião, vamos combinar assim, né? Eu vou começar aplicando o primer da Impala, que pro dia, gente, eu vou dizer pra vocês que é mais importante o primer. Em mim, na automaquiagem, eu aplico com a mão mesmo, porque eu não tenho pele oleosa. Se tu tem pele oleosa, é melhor usar pincel ou esponja, tá? Pro dia, eu acho que o primer é mais importante do que pra noite até, porque a gente fica mais exposta durante o dia, tá? Então, principalmente se tu tem pele oleosa, tem que usar um bom primer. Esse da Impala tem sido um dos meus preferidos, tá? Vamos dar um tempinho pra ele sentar um pouquinho no pé. Aí, gurias, hoje tem várias opções pra vocês fazerem uma pele mais leve, né? Os BB Creams estão muito na moda. CC Cream também. Eu gosto muito desse aqui, ó, do BB Cream da L'Oreal, tá? Mas pra gente não fazer uma pele falando especificamente de um produto, eu não vou usar BB Cream. Eu vou usar base. Por quê? Tá certo que tem aquelas loucas da maquiagem, assim, né? A gente compra uma base pra cada ocasião, né? Porque a gente gosta, a gente ama. Mas pro pessoal de casa, assim, que usa a maquiagem apenas como um benefício e não como um hobby, tem normalmente uma base, né? Então pra não comprar uma base pro dia, uma pra noite, uma intermediária, a gente vai fazer tudo com a base, com a sua base que tu tem aí, tá? Eu vou usar a base, uma base que eu gosto muito, é True Matte da L'Oreal. A minha cor é a N3. N3. E como fazer com que ela fique mais leve, tá, gente? É uma dica muito simples e muito fácil. Eu gosto de usar pincel, tá? Esse truque funciona com a mão também, tá? Mas é um pouquinho mais difícil. Eu acho mais fácil fazer com pincel ou com esponja. Aqui dentro dessa tampinha, ó, eu tenho água filtrada. Eu vou simplesmente umedecer um pouquinho do meu pincel. Não precisa encharcar, tá, gente? Umedece um pouquinho do pincel e seca um pouquinho pra tirar o excesso da água numa toalhinha, tá? Aí a gente vem com a base. Eu uso na mão, tá? Assim. E venho com o pincel umedecido e começo a passar a base em movimentos circulares, tá? O que que acontece? A água dá uma diluída na base, tá? Então ela vai cumprir o seu papel, porém, ela vai ficar extremamente fina. Essa dica, gente, já fica aí pra quem é maquiador e quer uma opção de base pra pele madura. Hum, eu faço muito isso em pele madura. Não atrapalha na qualidade da base. Vamos de novo? Não atrapalha na qualidade da base e nem na eficiência de cobertura, sabe? Ela vai continuar cobrindo bem, porém de uma forma bem mais fina e delicada, ó. Vocês vão ver que no final parece quase que a gente tá sem base no rosto e tá tudo bem coberto. Durabilidade também, ok. Funciona pra quem tem pele oleosa também. A minha dica pra quem tem pele oleosa é usar água mais geladinha. Deixa eu arrastar aqui. Já dei essa dica de não maquiar pescoço, né, gente? Só arrastar produto, né? O que que acontece, gente? A base demora um pouquinho mais pra secar, tá? Então não vem com o pó direto em cima. Espera uns minutinhos, tá? Dois minutinhos, três minutinhos, até a pele absorver essa aguinha do pincel, tá? A pele não tá úmida. Eu só tô sentindo a pele... Como se a base ainda tivesse... Vou dar um zoom pra vocês verem. Como se a base ainda tivesse em... Em processo de aderência, sabe? Na pele mesmo, sabe? Assim, logo que tu encosta o pincel, essa sensação fica bem mais tempo, tá? Ó. Ó, a pele não tá úmida, tá vendo? Olha como a base tá leve. Aí, gurias... Deixa eu tirar esse zoom aí todo pra vocês me verem por inteiro. Aí, gurias... Já secou. Já tá bem sequinha. Aqui ainda não. Aqui ainda tá molhado. Aí, vocês vão continuar fazendo a pele normalmente, tá? Se quer que o corretivo fique mais leve, faz a mesma coisa. Ó, molha o dedo um pouquinho, tira o excesso e vem no corretivo, tá? Nas batidinhas... Lembra que eu falei que tem que ouvir o barulhinho das batidinhas? Gente, eu vou dizer pra vocês que às vezes a minha pele do dia a dia, quando a minha pele tá boa, quando a minha pele contribui, é só corretivo. Assim, eu venho na molheira com um pouquinho de corretivo e uma gotinha de base, pra ajudar a espalhar um pouquinho melhor. E só. Porque eu tenho um pouquinho de... Não é preguiça de fazer a maquiagem, é preguiça de tirar, tá? Eu normalmente só tiro a minha maquiagem no banho mesmo. Então, pro dia a dia, eu não costumo usar sempre, usar base, tá? Aí é o seguinte, quem tem pele oleosa... Agora a pele já tá seca, já pode vir com o pó, tá? Eu não tenho pele oleosa. A minha pele é uma pele normal, eu diria que no inverno quase uma pele seca, assim, sabe? Não produz oleosidade, não. Aí, se tu tem pele oleosa, tem que vir com o pó, né? Como eu sei que a grande maioria de vocês que estão aí tem pele oleosa... Deixa eu ver se já secou tudo... Já, já secou. A gente vai vir com o pó. Esse corretivo aqui, gente, ele é mais oleosinho, né? Então tem que ter um cuidado na hora de aplicar um pouquinho mais de pó. Pra não borrar sombra, não borrar lápis, tá? Bem do pincel, gente, pro pó ficar bem leve, tá? Olha, se não tá com uma carinha de... Sou quase assim, né? Vocês vão ver de pertinho. Tá bem sequinha já. Eu ia terminar o vídeo aqui, né? Porque o nome do vídeo é... Vídeo é maquiagem pele para o dia a dia, né? A pessoa se perde no título. Mas como eu tô com tempo e eu tô indo pra um almoço, eu vou terminar essa maquiagem com vocês. Eu sei que vocês gostam, né? A sobrancelha já tava pronta, gente. E eu tenho esse meu kitzinho aqui da Mary Kay, que eu mesma montei, tá? Com as cores que eu mais uso. Olha que bacana. Então eu vou usar um pouquinho da sombra iluminadora. E um pouquinho dessa sombra aqui, que eu acho que é expresso. Será que é? É. E um pouquinho da expresso, tá? Da Mary Kay. Então eu vou usar um pouquinho da sombra iluminadora. Aproveitando o gancho que eu já tô com um corretivo na pálpebra. Só no comecinho eu vou usar, sabe? Eu só vou fazer um pontinho de luz aqui na entrada do olho. E com o pincel número 9 do meu kitzinho, eu vou usar a expresso pra fazer um côncavo. Bem leve. Só pra dar uma profundidade e tirar o meu inchaço. E pra não terminar o vídeo assim também, né? Gente, é tão fácil. Fácil não, mas é tão mais comum vocês me verem com essa maquiagem, que eu tô fazendo aqui agora, do que com uma super maquiagem, sabia? Às vezes, assim, tipo, eu quero... Por exemplo, agora eu tenho que almoçar na casa dos meus sogros. Então, normalmente eu nem faria maquiagem, tá? Mas... Dá uma respirada na pele também, né? Mas tipo, ai, vou, sei lá, no supermercado, tenho uma conta pra pagar no banco, é isso aqui que eu faço. Só pra não dizer que tô sendo sem maquiagem, né? Máscara de cílios... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Voluminos Falsify Berlash de Doloreal. Ai, sujei aqui com alguma coisa, ó. Pode passar bastantinho, porque a máscara de cílios sempre deixa gente com uma carinha boa, né? Não usei delineador e eu não vou usar lápis, tá? É só pra ficar com uma carinha bem limpinha mesmo. Uma ótima opção pra quem também não gosta de maquiagem carregada. E... Também não quer sair de cara lavada, sabe? Quanto tempo vocês vão levar pra fazer essa maquiagem? Eu tô aqui conversando com vocês. Já vou levar pouco tempo, mas vocês aí em casa fazendo sozinhas em 5 minutinhos, né? Se for aquela maquiagem que vocês fazem todos os dias, 5 minutinhos tá pronto. Muito fácil. Pouquinho embaixo também, porque eu gosto. E vou usar um blush pra dar uma corada nessa cara. Grenar da Toque de Natureza, que é o meu tom que eu adoro. Adoro tanto que exagerei aqui, ó. Deu. E, gurias, pra dar uma luminosidade, sim, de leve, só porque eu tô muito apaixonada por iluminadores, eu vou usar o da Felicitá, tá? Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aí batom, pra dar uma corizinha nos beiços, vou usar o meu da Elk de todos os dias, que eu já fiz até resenha no blog, descolada. Mas eu não vou passar ele direto, porque ele vai ficar muito forte. Então eu vou vir com o dedo... Pra fazer uma carinha de saudável. Eu tô pronta! Vocês viram que tutorial mais de flash. Não é porque eu tô com pressa, gente. É porque a maquiagem é rápida mesmo. Vamos dar um zoom pra vocês verem a minha pele. Volta, foco. Ó. Leve, lisa, sem remédio, sem acúmulo de base. É claro, gente, que quem tem algum problema de pele, alguma manchinha, acne, alguma coisa assim, tem que pesar um pouquinho mais, né? Não tô dizendo que tem que ser assim, leve. Mas a sensação do pincel úmido deixa a base muito mais leve. Fica a dica pra quem não gosta de pele pesada, pra quem não quer comprar mais de uma base, né? Importante. Ou se já tem umas linhas de expressão e não pode mais pesar na base. Então fica a minha dica pra vocês. Espero que tenham gostado. Fiz com o maior carinho do mundo. E dúvidas, lucianeferrais.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!